Menino, você é buziano? Sim. Filho de buziano? Filho de buziano. O teu pai é o trabalhador de vizinho? Pescador. E você é? Pescador, desde que não entendo como pescador. Teu avô? Meu avô também era pescador. Como é que era a vida de pescador aqui quando você era criança? Era farta e boa, tinha bastante peixe, muita mudança. Depois, com essas claridades aí, com esse aumento aí do turismo na cidade, foi escasseando cada dia mais a pescaria, né? Hoje, para ter noção, eu estou cinco anos sem matar um peixe. A última tirada de peixe minha foi há cinco anos atrás. Está fazendo cinco anos agora que foi a última retirada de sardinha que eu fiz aqui dentro. E vocês tinham muita abundância, mas era fácil vender o peixe em dia por preço bom? Sempre foi fácil. Na minha época, sempre foi fácil. Sempre teve comprador. Na tempo do meu pai, lá do meu avô, que eram tanto que eles até enterravam na praia, não tinha para quem vender. O Benoni mesmo ali na praia cansou de enterrar um monte de peixe que não tinha para quem vender. Agora, na minha época, já não tive dificuldade para vender, não. Mesmo porque eu cheguei a tirar... A última safra minha eu tirei trezentas e setenta toneladas de sardinha. Caramba! Em um mês e vinte e cinco dias. Tem quantos anos? Cinquenta e quatro. Como é que era a Búzio antes da emancipação? Antes da emancipação, o Búzio praticamente vivia parado, né, cara? Era uma cidade que vivia... Dependia de Cabo Frio, né? Mas tudo era Cabo Frio. E depois da emancipação, o Búzio teve um quadro bom de melhora, de um dos seus primeiros seis anos político foi bom, da emancipação. Depois começou a corrupção, essa ladroais safada que está aí, que o Búzio está no que está. Só cheira esgoto, lixo, só trabalha quem é padrinhado dos políticos. E a situação é cada dia pior. O pessoal invadindo terras e o prefeito legalizando com ruas e calçamentos. Enquanto quem paga imposto alto, como eu sou um, as ruas estão tudo na terra. Ele não legaliza a parte legal, onde tem a RGI, onde tem as coisas. Mas eles legalizam as invasões. Eles são os próprios a favorizar a cidade, os políticos. E de uma coisa, na tua época de garoto tinha escola, posto de saúde? Escola, escola Doutor Bento. A escola que nós tínhamos aqui era bancada por Doutor Bento. Foi a primeira colégio feita por ele aqui em Manguia. Era a escola José Bento Ribeiro Gantra. Tem até hoje ali. Tem até hoje essa escola, construída por ele. Como a rua ali da RAS ali, essa BR aí, que foi feita ele, que abriu aquela rua em cima da máquina também. Como é que é? É verdade que aqui era Manguinhos, ficava distante dos ossos, não tinha acesso, quando chovia? Não, eu não pensei. A estrada era ruim, mas tinha acesso, sim. Era a estrada de terra, bem esburacada, mas... Aquele tempo era um tempo bom, não é? Não é igual hoje, não é? Apesar de asfalto, eu ainda acho que aquele tempo era bem melhor do que hoje. Mesmo com as escolas, mesmo com o hospital, mesmo com esse conforto que a cidade tem hoje? Olha, hospital e escola é muito variado. O hospital hoje, nós tínhamos um hospital em Cabo Frio, hoje nós temos um hospital em Búzio, mas não adianta você ter o hospital e você não ter o atendimento correto como deveria de ser. O próprio hospital vive dentro de uma corrupção, não tem secretário, o secretário é o próprio prefeito, na realidade é uma secretária do prefeito que comanda o hospital hoje, então é tudo um jogo, é um jogo. Desde a saúde, a educação, hoje virou uma sacanagem aqui na nossa cidade. Você me disse que o teu pai era lá dos ossos, não é? É, meu pai era filho lá dos ossos. Viveu muito tempo lá dos ossos? É, ele viveu lá, eu conheci, já não conheci meu pai morando mais lá, meu pai morando aqui em Manguinho, né? Eu nasci aqui na realidade em Manguinho. E tem um irmão dele que só tem um irmão vivo agora, não tem mais, já faleceram todos. O seu Daco também era lá dos ossos? O Daco também era dos ossos. Qual era a relação de vocês com a família Braga de chegar? É, meu pai tinha uma relação boa com eles, Agora nós temos uma boa relação com ele, com os filhos aqui em Manguinho, os que a gente conhece aqui, a relação é boa, e os que vivem lá também. Só que eu levo aqui em Manguinho, às vezes, três anos sem ir lá no centro, até mais. Muito difícil ir no centro. Vou mais quando tem que ir no banco fazer alguma coisa, tirando disso, é difícil. Por isso que o pessoal diz quando vai no centro, ah, vou lá em Búzio. Isso, vou lá em Búzio. Búzio é lá. Qual foi a importância, se falou tão mal dos políticos, qual foi a importância do Mirinho para a Búzio? Olha, eu acho que o Mirinho foi uma importância do Mirinho, foi boa no começo, principalmente o primeiro mandato do Mirinho, foi uma coisa que ninguém nem acreditava que conseguisse fazer o que fez, com uma arrecadação tão pouca que tinha na época, né? E ele conseguiu fazer um bom governo, teve uma administração excelente. O que ele fez de bom? Ele fez de bom porque ele praticamente remodelou a cidade, né? Preparou a cidade com prefeitura, montou as estruturas, e ele veio aos poucos a construir um colégio, algumas ruas, mas fez o essencial, um básico bom que todo mundo ficou satisfeito. O segundo mandato já foi regular, o terceiro mandato já não foi lá, muitas dessas coisas. O governo de Toninho, que veio também, não foi bom. E é isso aí, o povo dá a resposta nas urnas. Se é bom, o povo continua. É ruim, o povo tira. Mas eu hoje, se Mirinho resiste à candidatura, eu voto com ele. Tenho medo de dizer para ninguém que eu não dependo de política para viver, nunca dependi. Por que você vota com ele? Eu voto com ele porque eu acredito nele, ele é um cara sério para mim. Primeiro que você vê o modo que ele está sendo condenado, por exemplo, para não ser prefeito, é por uma contratação irregular de um funcionário, enquanto os outros é desvio de verba. Então, por aí você já dá para saber que a justiça é uma sacanagem, porque ele teria que ter uma chance melhor do que os outros, que ele não desviou dinheiro até que prove o contrário. Eu não vi nada nesse impedimento dele, a não ser uma contratação da Virgínia. Disseram que o outro dia que foi o Mirinho que construiu o Búzio, é verdade? Eu não acredito que o Mirinho construiu o Búzio. Eu acho que o povo de Búzio construiu o Búzio, porque o Mirinho sozinho não faz nada. Sim. Então, no comando dele. Ele teve uma boa administração. O primeiro governo de Mirinho foi excelente, foi nota 10, não deixou a desejar. Só que depois, é só negócio, acho que político tem que fazer com político igual polícia. Não pode levar muito tempo na cidade. Tem que trocar as peças fundamentais, que não mude o prefeito. Mas as peças tem que mudar. Esse negócio de continuar com o mesmo secretário, esse grupo político, é a corrupção da política. O seu nome é o contrato, Mirinho? O Biracido e Santos Trindade. Posso usar o de televisão na internet sobre a história de bojo? Sem problema. Sem problema. Você fica aqui só apreciando a paisagem, né? É, apreciando. Chego aqui cedo, às vezes chego seis horas, cinco horas da manhã. Infelizmente, estamos botando fora essa menina do Ovo de Ouro aqui, porque os pescadores resolveram querer vender esse espaço que nós... Que eu construí com tanta dificuldade, tanto sufoco. E hoje, estamos vendo isso aí pelos dedos, porque a maioria quer desfazer do espaço. E aí, a gente tem um dilema aqui, que ninguém vai contra a maioria. Mesmo podendo ir contra, mas... Estou vendo a hora que o pescador está perdendo o único espaço que ele tem aqui na beira da praia. Que é essa... Não, existe associação. Esse é um ponto para deixar bem claro. A associação, ela foi criada para administrar o passivo dos pescadores, que não teria como administrar. Então, nós criamos associação para administrar, porque o patrimônio é de alguns pescadores. Inclusive, hoje, daqui, dos que... Tem parte dessa composição que foi feita uma permuta de uma área com abuso na época, só existe um Anací que está vivo. Os outros morreram todos. Só tem um sogro do Mirim que está vivo, que é dessa época aí. Os outros, que fazem parte, fazem parte, mas não tem nada a ver com a história do local. E eu construí isso aí, processos... São quase 18 que eu adquiri aqui dentro, brigas. Montamos uma estrutura invejável hoje, e está sendo entregue aí a preço de banana. É triste, mas é outro negócio. O pessoal acha que o dinheiro não acaba, né? Vai acabar e daqui a pouco eles vão se arrepender, mas aí vai ser tarde demais. E eu não sou a favor da venda. Assino e vendo porque eu tenho que respeitar a maioria. Esse sempre foi o nosso dilema. Infelizmente, não tem jeito. Fala com o que você tem aí. É porque eu acho que daqui de todos eles, quem vai sentir sou eu. Porque eu construí tudo. Não sei fazer outra coisa, vivo aqui. Então, eu estou tentando me recusar a vender. Mas, infelizmente, nós vamos perder. Eu não venderia, não. Não venderia, não, porque... Desculpa, mas não dá, não. Eu vou... O coração partiu, né? Porque eu lutei, né, cara? Fiz tudo. Ninguém nunca se preocupou. Os caras que fazem parte, não... Não tem amor a isso aqui. Os caras não... Acham que vão morrer. Esqueceu que tem filho. E hoje o negócio está bem sacramentado. Tem documentos garantindo o direito de família e de tudo. Antes não era assim. Mas é difícil para mim. Sinceridade... Não dá, não. Desculpa aí, mas... Eu não gosto nem aqui.